Todos os hotéis de Maringá, Sarandi, da região, tá lotado. Desde ontem, não tem vaga mais os hotéis de Maringá, por causa do jogo. E uma das atrações que está em Maringá, eu fiquei sabendo, mandei convidar ele pra vir no programa. E ele chegou aqui. Vem cá, Cartoloco! Aqui! Tá aqui, tá aqui! É o nome? É ele! Hoje é dogão, vamos ganhar do Flamengo, de 2 a 0 pra nós. Você vem torcer pro Maringá! Torcer e patrocinar o Maringá também. Hoje aqui, ó. Ué, mostra lá, mostra lá pra vocês. Aqui, ó, calção do jogo de hoje do Maringá, canal Cartoloco, meu canal é no YouTube e minha carinha também. Você vai patrocinar. Não, mostra aqui de pertinho. Foi caro, tá? É? Foi caro. Eu sei disso, rapaz. É, filho. Nós já patrocinou uma vez. Aqui, ó, a tua cara nos shorts do Maringá, Cartoloco. Que legal, rapaz! É, vê se acabou. Bota aí, vai, Salsic. Vê se acabou em você. Não, serve certinho. Você vai dar de presente pra mim? Não, porque só tem esse. Certo? Triste. 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 Então pega que é seu, hein? O jogador vai usar ele hoje lá. Que legal. Parabéns. Você é um fenômeno. Parabéns por representar tão bem Maringá. Eu sou seu fã. Que legal. Gosto de você. Aí, ó. Bonitinho. Eu gosto de você na internet. Eu já assisti você em outros canais lá na Globo. Na Fazenda. Te mandaram o seu embora. Você foi pra Fazenda, já terminaram o seu... Por isso que a Record é muito velha com a Globo. Boa, isso mesmo. Doeu quando a Globo mandou você embora? Deu um pé na bunda assim, não? Ah, doeu por si, mas depois melhorou. Melhorou muito. Agora tá bom. Mandou um dinheirinho a mais. Te conheci aqui. Que legal. Fui pra Fazenda. Foi bom demais. Você tá gostando de Maringá? Cidade maravilhosa, Salsicha. Pessoas incríveis, pessoas lindas. População maravilhosa. Tô amando Maringá. Que cidade boa. Maria Alva também, cidade da Uva. Tô apaixonado e não quero ir embora nunca mais. Uai, e a mulher? Vai largar o C aqui, não? Ela vai... Quem sabe você foi pra um boteco ontem. Você não arrumou nada lá, não. Pode falar, fui pro Democrático. É? E eu vou pro Botequim na sexta-feira e me esperem lá. Eu vou. Uai, bagunçado. Sua mulher vai largar do C, hein? Não vai, eu aviso, pô. É? Amorzão, minha vida, eu te amo muito. Vou conhecer a cidade. Tem mulher bonita aqui, hein? Não tem pra eu, sou fiel. Olha. Você vai comigo com o boteco sexta-feira. Não, a minha mulher não deixa. Claro que deixa. Leva ela. Eu sou família. Eu também sou família. Não, mas eu não vou, não. Não gosto de uma bagunça, não? Não, de jeito nenhum. Mentira. Mas que bom te ver, que legal. Demais, muito obrigado. Saber que você tá aqui. Você vai animar a torcida hoje no estádio, vai estar no meio da galera. Vamos lá no Willie Davis hoje, jogo histórico pro Maringá. E jogo no Maringá, camisa do Maringá. Vão todo mundo torcendo pro time da cidade aqui. É um time muito estruturado, um time muito bacana mesmo. Vão todo mundo torcendo pro Maringá. A sua cara vai estar no carçãozão do jogador aí. Vai estar aqui, Salsicha. Essa carinha maravilhosa, bonitinha aqui. Muito honrado, muito honrado. Bom, aproveitar que você tá aqui. A gente não tem piba na gravar o SalsichaCast. Óbvio. Vamos marcar, vamos marcar então. É o melhor podcast do Brasil é o teu, Salsicha. Ah, obrigado. Um abraço. Tamo junto aí. E aí, o Cartolouco. Te amo, Salsicha. É o Dogão, é o Dogão. Vamos lá do Flamengo. 2x0. Quanto vai ser o jogo hoje? Eu? 4x0 pro Maringá. Não tem pra ninguém. O Flamengo já veio do Rio assim, ó. Tá tudo doidão. Tá doidão. O técnico já ficou pra trás. Já cancelou. Salsicha pro treinador do Flamengo. Um abraço. Cartolouco tá aí. Atenção. Atenção.